Música Estamos de volta. Todo mundo já ouviu falar dos chamados concurseiros, aquelas pessoas que vivem estudando para tentar passar em concursos. Mas para isso, eles estudam muito e essa maratona de estudos não tem hora para começar e muito menos para terminar. E é isso que nós vamos ver agora. Gabriel sonha em ingressar na polícia e para isso está se dedicando. Há alguns meses se matriculou em um cursinho preparatório e vem estudando para alcançar uma boa colocação na prova. Sobre a escolha do tipo de concurso, ele conta que não teve dúvidas. Por vocação, eu já venho de família esse negócio da polícia e está no sangue. E há quanto tempo você está se preparando? Desde que começou o curso já faz uns dois meses, mais ou menos. Atualmente, vários concursos estão com as inscrições abertas. Tem vagas em diferentes áreas e para vários níveis de formação. Desse ano, porque são concursos previstos para acontecerem esse ano, a gente está aí com os da carreira policial, quase todos, porque nós vamos ter tanto para a soldado, como para a Polícia Rodoviária Federal, como também para o curso de oficial, que é o CFO, como também a gente tem outra carreira que a gente vai ter ainda, IBGE, eu tenho o Correios, eu tenho o INSS. Na verdade, existem vários concursos. Hoje, a gente tem dez grandes concursos previstos para serem publicados ainda no ano de 2015. Decidir qual concurso público você vai prestar é uma tarefa de alto risco. Se você fizer uma má escolha, dinheiro, suor e horas de estudo serão desperdiçadas. Por isso, é necessário avaliar uma série de fatores na hora de escolher a oportunidade a qual deseja concorrer. A principal é a afinidade com o trabalho. Uma pessoa que estudar para um concurso que ela tem afinidade, que ela consegue se imaginar realmente trabalhando no órgão, exercendo aquelas atividades, com certeza ela vai se preparar com maior motivação. É importante também que ela veja se o concurso, se o tempo que ela tem para se preparar para ter aquele concurso é suficiente. Muitas vezes a pessoa tem afinidade, mas não haverá tempo suficiente para ela se preparar. Então, é importante pensar nesses dois fatores. Tenho tempo para me preparar para o concurso que eu quero, e tenho afinidade também com aquele concurso. Uma vez feita a escolha, ela tem aí, claro, começar a fazer o planejamento, organizar os estudos e assim por diante. A procura por estes concursos públicos tem crescido em todo o Brasil. E em Vitória da Conquista, essa realidade não é diferente. Só neste curso preparatório são 350 concurseiros distribuídos em três turnos. Mas por que o desejo de ter um cargo público é tão sonhado por tanta gente? Sem dúvida pela estabilidade realmente financeira e econômica que a gente atravessa. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer pessoa que se propõe a estudar para concurso, o que é que te levou é a estabilidade. Ainda é a estabilidade. Tem melhores salários, tem, tem uma garantia, mas ainda a melhor proposta ou a melhor qualidade do concurso é a estabilidade. E quanto mais a gente atravessa em um país que está com problemas econômicos, com problemas financeiros, problemas políticos, você acaba tendo na estabilidade de um concurso público a segurança de que amanhã ou depois você não irá ser demitido. Ângela também está se preparando. Ela optou por tentar uma vaga no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. É a primeira vez que eu vou fazer o concurso público e eu espero, a minha expectativa é a melhor. A preparação para as provas, segundo o diretor de um dos cursinhos da cidade, tem que ter todo um planejamento e, claro, não pode faltar dedicação. Uma vez que ele já escolheu qual é o concurso dele, ele tem que olhar a última edital do concurso, caso o edital não esteja publicado, então ele se baseia no último edital, ver quais foram as disciplinas, quais foram os conteúdos, quais são as regras daquele concurso, como é que foram as regras anteriores, para ver se ele atende todos os pré-requisitos. A partir daí ele tem que tomar uma decisão sobre a forma que ele vai estudar. Ele vai estudar sozinho em casa, ele vai estudar através de um curso, para poder se especializar mais, ele vai fazer um estudo através de grupo, curso online, assim por diante. Ele vai definir a forma dele e sempre pautar os estudos dele nas provas dos concursos. Tem muito estudante, muito concurseiro, que ele estuda muita parte teórica e não foca na resolução de questões. E é muito importante, todo concurseiro sabe, todos os aprovados sabem, que a gente só obtém êxito quando a gente foca os nossos estudos na resolução de provas. É hora de conferir o que tem acontecido no mundo universitário. Uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista discutiu a situação do rio Verruga. O problema da poluição do rio foi o principal motivo do encontro, que teve a participação de deputados estaduais e representantes do poder público e da sociedade. Estamos vivendo nesses últimos anos, no século XXI, essas crises hídricas e vendo o nosso rio numa situação tão degradante, sendo jogado esgotos, materiais diversos. Então estamos buscando recursos junto a deputados, junto ao Ministério Público, estudiosos, doutores dessa área, para que possamos de fato buscar alternativas que venham melhorar a qualidade do nosso rio. O rio Verruga, que nasce na Serra do Periperi e passa pela Via Urbana de Vitória da Conquista, tem uma grande importância histórica para a cidade. E o problema da poluição se deve ao fato do despejo de lixo e esgoto ao longo do seu percurso. O poder público cuidou durante um bom tempo do rio, mas à medida que a cidade foi crescendo, se tornou muito difícil controlar a poluição que transforma o Verruga hoje num verdadeiro esgoto a céu aberto. Há um tempo atrás o pessoal nem sabia que existia o rio, agora acha que o rio é só urbano, mas existem vários problemas que afetam essa estrutura do rio Verruga. É uma bacia de drenagem bastante considerada do rio. Na área urbana da cidade, a poluição do rio acaba provocando mais um transtorno para os moradores, o mau cheiro. Mauro convive com o problema há seis anos, quando montou-se o comércio na Avenida Bartolomeu de Gusmão. O nosso problema se estende ainda mais ao ponto de nós estarmos perdendo negócios, deixando de atender nossos clientes, que já aconteceu diversas vezes, de nós estarmos no meio de um atendimento, o cliente olhar para nós e dizer assim, infelizmente eu não posso ficar mais aqui, que eu não aguento esse cheiro. Mais tarde eu volto, e esse mais tarde a concorrência que eu tenho em frente e do lado, não deixa esse cliente sair. Mesmo problema enfrentado pelos comerciantes da Avenida Yolando Fosseca, que fica na Praça da Pedra. Nunca foi nos dado uma solução em relação a um pequeno problema que está gerando um grande problema lá em nosso setor. O mau cheiro é insuportável, bastante insuportável. É uma área que tem um restaurante popular, com milhares de pessoas, entendeu? Os anos são usuários daquele restaurante. É um local bonito, inclusive, é o coração da cidade. E a gente já fizemos reivindicações, já mandei ofício para a prefeitura para que eles tomassem uma providência, porque o local é terrível, o cheiro é terrível. Como forma de solução para o problema, a conscientização da sociedade é ainda o fator principal. Afinal, as políticas públicas e as medidas preventivas não foram suficientes até hoje para evitar a poluição do Rio Verruga. A comunidade tem que estar atenta a isso e revisar, saber o que está acontecendo nos seus imóveis, onde está se dirigindo esse esgotamento sanitário produzido por cada família e tomar atitude também de resolver o problema. Então, existem pessoas, comerciantes, moradores que estão jogando esgoto no Rio. Então, nós não podemos culpar simplesmente o poder executivo à Embasa. Mas o problema é de todos. Nós precisamos fiscalizar e buscar alternativas que venham resolver essa poluição. É hora de prestar atenção nas dicas do nosso quadro Sinais do Mundo. Olá! Estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo. E hoje nós iremos aprender alguns sinais relacionados aos estados do Brasil. Então, recapitulando o sinal de estado, eu vou mostrar para vocês a nossa mão como vai ficar. Dessa forma. Mão esquerda em S, mão direita em E. E a gente faz esse movimento para o sinal de estado. Estado. Então, estados ou estado do Brasil. O sinal de Brasil é feito com a mão direita em B. E a gente faz esse movimento aqui. É o sinal de Brasil. Então, estados do Brasil. E hoje nós vamos aprender o sinal de Bahia, para começar. A forma da mão é essa aqui. E a gente toca no peito. Dessa maneira. Sinal de Bahia. O sinal de Brasília. A gente vai fazer a forma das mãos em L. Vamos unir aqui os dedos dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. E a gente puxa com esse movimento. E vai ser o sinal de Brasília. Brasília. Então, o sinal de Bahia. Brasília. E o sinal de Ceará. Como seria? A forma da mão é em letra P. O dedo médio, a gente vai encostar aqui, ó. Nessa parte direita aqui da boca. Próxima à boca. E vamos fazer esse movimento aqui. Com o dedo médio. Esse seria o sinal de Ceará. Ceará. Então, recapitulando. O sinal de Estado. Sinal de Brasil. O sinal de Bahia. Brasília. E Ceará. Se eu quisesse dizer, eu vou viajar para o Ceará. Então, sinal de eu. O sinal de viajar, a gente tem esse aqui. Tem esse também. Então, eu vou viajar para o Ceará. Por hoje é só a nossa aula de hoje. Espero vocês novamente na próxima terça-feira. Um grande beijo e até lá. A gente se vê. E semana que vem tem mais dicas dos sinais do mundo. E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região que estão ganhando fama nacional. Não saia daí. Nós voltamos já. E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região que estão ganhando fama nacional. E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região que estão ganhando fama nacional. E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região E no próximo bloco, o trabalho de desenhistas da região